Música A nossa série chega a sua metade, você pode acompanhar todos os episódios exibidos no nosso Facebook, portal e também pelos canais da Central TCM de Produções. Participe também das nossas produções com a hashtag Olhares do RN. Mande suas fotos e seus comentários. Música Vamos agora ver o que vem por aí nos próximos programas da série Olhares do RN. Música Inspirações são muitas, toda hora surge mais alguém interessante, pessoas daqui mesmo que trabalham com a gente. Fotógrafos nacionais, internacionais, pintores, a gente procura também buscar incentivo em outras áreas que não só a fotografia mesmo. Influencia muito a pintura, aquela época lá do Renascimento, aqueles grandes pintores. Você nota, você vê que pode tirar, extrair algum objetivo daquilo, alguma vantagem, agregar a nossa imagem. Música O que você espera da fotografia? Olha o que eu espero da fotografia. Música É cada vez mais procurar algo novo, algo que incentive mais. Nunca tem aquela foto que, bom, eu fiz aquilo, estou satisfeito com aquilo, vou ver só daquela forma. Procurar sempre algo desconhecido, algo que possa trazer mais prazer e continuar sempre renovando esse ciclo. É, me considero a gente estudar sempre, estudar sempre, ter contato com pessoas que possam incentivar, que possam dialogar, discutir experiências de fotografia, criar fontes de entendimento, fontes de leitura também. É, estudar sempre, né? Música Rapaz, é uma coisa complexa, mas assim, eu acho que a carga de informação que eu tenho da minha vida, que eu venho desde, como a gente costuma dizer aqui, desde que eu me entendo de gente, eu acho que tudo isso está filtrado para quando eu faço o disparo. Tudo isso está lá, de alguma forma. A música, o desenho, as informações que eu tive, a cultura, o aprendizado do meu pai, da minha mãe. É interessante que você fala isso aí, mas você pensa tudo isso, não. Não, é um disparo e acabou, está tudo lá, a informação. Então, assim, às vezes eu fotografo uma senhora lavando roupa e relembro a minha avó, claro que eu vou pensar em tudo isso aí. Minha avó negra, minha avó branca também, que já são falecidas. E tudo isso é uma carga cultural que eu levo para a fotografia. Claro que eu tenho outras informações, que eu busco informações. Eu trabalhei há pouco tempo na vacinação da fábrica fitosa. Duas vezes por ano, nós temos um trabalho junto com a Secretaria de Agricultura. E eu aproveito e levo a máquina fotográfica. Coloco ela lá, a pistola de vacina na mão e a máquina na outra. E, assim, eu me aproximo. Tem gado bravo, tem boi mesmo valente que vem para cima. E eu mantenho uma frieza lá, tenho algumas fotografias que eu estou muito próximo dos animais. Eu levei, cheguei a levar coice de relance na perna, chifre passou perto do peito. Mas, assim, é um risco que eu estaria enfrentando como vacinador. E, como eu vou enfrentar esse risco, eu levo a máquina e fotografo. Eu digo para o pessoal, eu chego lá, quando eu vou entrar no Corral, eu explico. Porque eu também tenho esse... Quando eu não estou trabalhando na prefeitura, quando eu não estou fazendo aquele serviço específico, eu explico para os caras que eu tenho esse gosto pela fotografia. E peço permissão, os caras... E, graças a Deus, assim, não há nenhum impedimento. Até hoje, fiz muitos amigos na zona rural. Eu tenho já um banco de imagens gigantescas que já dei só de foto da zona rural, justamente devido a esses eventos que eu participo. E como reconhecedor geográfico também, eu vou muito na zona rural fazer o mapeamento. E a fotografia, cara, é assim, um momento de vislumbre. E de registro de uma coisa que... Ela pode se repetir, não vai ser a mesma coisa. Se repete, se repete, se repete. Mas tem momentos que, naquele momento ali específico, não se repete. A imagem, ela pode ter um déjà-vu, como a gente tem muitas vezes os déjà-ví. Déjà-ví no nosso cotidiano. Mas eu prefiro não perder a oportunidade e fotografar. Porque eu não sei se eu vou ter a mesma oportunidade novamente. E o nosso Olhares do RN dessa semana fica por aqui. Na próxima semana estaremos de volta com a história e o olhar de Márcio Barbosa. Até lá. Viva, pense e fotografe. Márcio Barbosa. Márcio Barbosa. Márcio Barbosa. Márcio Barbosa.